Fala pessoal, beleza? Bom, a gente vai continuar aqui a resolver os exercícios das últimas provas da ESA, a parte de matemática, não é isso? Onde a gente já fez a nossa primeira aula. Se você não viu a primeira aula ou então quer seguir uma sequência através da nossa playlist, clique nesse link aqui, ok? Que você vai ser direcionado para a nossa aula. Beleza, então olha só, nessa aula aqui a gente vai resolver mais exercícios e o primeiro deles está aqui e fala sobre a progressão aritmética. Vamos lá, né? O número mínimo de termos que deve ter a PA, então é dada aqui a PA, para que a soma de seus termos seja negativa é, então aqui a gente tem algumas alternativas. Olha só pessoal, aqui é dada a PA, a PA bem tranquila, né? Só que a gente tem que trabalhar com a soma de seus termos, a gente vai ter que trabalhar com a soma de uma PA. E a gente sabe que a expressão que representa a soma de uma PA é a seguinte, a soma de uma PA é igual ao primeiro termo dessa PA somado com o último termo dessa PA, multiplicado pela quantidade de termos que essa PA tem. E ainda tudo isso aqui dividido por 2, não é isso? Então isso aqui é a fórmula da soma da PA. Olha só que interessante, a fórmula da PA, da soma, vai precisar, a gente vai precisar do primeiro termo, que é dado ali no problema, a gente vai precisar do último termo, que não é dado ali no problema, e observe que a gente está precisando aqui do número mínimo de termos, então a gente vai trabalhar com quantidade de termos, que é o nosso N aqui, onde a gente vai ter que encontrá-lo. Beleza, como eu falei para vocês, a gente tem o primeiro termo, só não tem o último termo, mas esse AN, você deve lembrar, é a fórmula que nos dá cada termo de uma PA. Não é isso, pessoal? E essa fórmula é o seguinte, o AN nada mais é que o A1 mais N menos 1 multiplicado por R. Ou seja, qualquer termo dessa PA você pode encontrar pegando o primeiro termo e somando pela quantidade de termos menos 1 e multiplicando pela razão dessa PA. A razão é fácil de encontrar, a razão aqui nada mais é que menos 4, você deve concordar comigo que a PA está decrescendo, ela vai chegar um momento onde os termos ficarão negativos, e por isso que a pergunta aqui é bem interessante, ele quer saber quantos termos, qual o número mínimo de termos vai ter para que essa soma seja negativa, porque vai chegar um momento onde os termos são negativos e é a soma, se você pegar todos os termos e começar a somar, vai chegar um momento que ela vai ser negativa, porque essa PA é decrescente. Beleza, vamos encontrar agora aqui o termo geral, qual a expressão que me dá qualquer termo dessa PA, porque a gente precisa do último termo, só que a gente não tem, então vamos pegar uma expressão que represente qualquer termo dessa PA, inclusive o último, dependendo da quantidade de termos. A gente tem aqui o primeiro termo, é dado ali, então a gente tem que o primeiro termo é 73, mais n a gente não tem, é o que a gente vai encontrar, multiplicado por r, e o r nada mais é que menos 4, concordam? Então a gente vai ter aqui o seguinte, aqui o termo geral dessa PA, nada mais é que 73, mais n menos 1, a gente já pode resolver essa expressãozinha aqui, lembrando de fazer o jogo de sinal, então a gente vai ter, vamos melhorar ali, a gente vai ter menos 4n, mais 4, não é isso? Menos 4 multiplicado por menos 1, vai ser igual a mais 4. Beleza, então por fim, a gente vai ter que o termo geral da PA é dado aqui por 77, não é isso? 77 menos 4n. Então, olha só que interessante, a gente tem aqui uma expressão que vai nos dar qualquer termo dessa PA. Quer fazer um teste? Se você quiser se encontrar o primeiro termo dessa PA, que a gente já tem ali, então o primeiro termo dessa PA, você está substituindo o n por 1, não é isso? Então, a gente vai ter aqui que 77 menos 4 vezes o n, a gente substituiu por 1, então 4 vezes 1, 73 menos 4 vai ser igual a, melhor, 77 menos 4 vai ser igual a 73, vai ser igual ao primeiro termo dessa PA. Então, observe que isso aqui, esse termo aqui, vai nos dar qualquer termo dessa PA, ok? Essa PA que tem razão menos 4. Agora, observe o seguinte, por que a gente fez isso? Observe que o primeiro termo já é dado na questão, o último termo ou qualquer termo dessa PA não é dado, mas agora a gente deixou ele aqui, a gente deixou ele em função de n, que é o x da questão, ok? É o que a gente precisa encontrar. Então, mas o que a gente quer é o seguinte, pessoal, observe o seguinte detalhe aqui, a gente quer o número mínimo de termos para que essa soma seja negativa, então quero que isso aqui seja negativo, ok? Eu quero que essa soma seja negativa. E aí, como é que a gente faz isso? Ora, vamos responder a nossa pergunta. Eu quero que o primeiro termo, que é 73, somado com o último termo, que é 77 menos 4n, não é isso? Eu estou substituindo toda essa expressão aqui pelo que a gente encontrou. Multiplicado por n e isso tudo aqui dividido por 2, vamos utilizar a linguagem da matemática. Eu quero que essa soma aqui seja menor que zero, ok? Eu quero que tudo isso aqui seja menor que zero. Então, a gente vai cair aqui em uma inequação, não é isso? Resolvendo o que está dentro do denominador aqui, melhor, está dentro do parênteses, então a gente vai ter que 73 mais 77 é igual a 150 menos 4n, isso aqui multiplicado por n e dividido por 2, eu quero que seja menor que zero. Como a gente tem um produto aqui entre tudo aquilo que está dentro do parênteses e o n, você pode dividir essa primeira parte aqui por 2, pois são múltiplos de 2, então a gente pode fazer essa simplificação. 150 dividido por 2 é 75 e 4n dividido por 2 vai ser igual a 2n. Então, vamos ter aqui tudo isso multiplicado por n tem que ser menor que zero. Beleza, então a gente caiu em uma inequação aqui bem simples e essa inequação nos diz o seguinte, eu quero um número, eu quero um número que está dentro do parênteses aqui, que multiplicado por outro, que é o n, vai ser menor que zero. Só que n representa a quantidade de termos, você deve concordar comigo, certo? Que n representa a quantidade de termos e a quantidade de termos é positiva, ou seja, esse n aqui é um valor positivo. Para esse produto aqui ser negativo, essa primeira parte que está dentro do parênteses tem que ser um valor negativo, ou seja, isso aqui tem que ser menor que zero. 75 menos 2n tem que ser um valor menor que zero para esse produto ser menor que zero. Concorda comigo? Então, resolvendo essa partezinha aqui, a gente vai ficar com o seguinte, podemos deixar o menos 2n desse lado e passar o 75 para o outro, então a gente vai ficar com menos 75. Para deixar tudo positivo, vamos multiplicar aqui por menos 1, vamos multiplicar por menos 1 e quando a gente multiplica, o sinal de desigualdade aqui muda também. Então, a gente vai ficar aqui com o seguinte, 2n vai ficar positivo agora, vai ser maior que 75, não é isso? Então, o n vai ser maior que 75 dividido por 2, isso aí vai dar 37,5, não é isso? Então, vamos ter aqui 37,5. Mas n, pessoal, é um número inteiro, né? Eu tenho 2 termos, eu tenho 3 termos, eu tenho 4 termos, eu não vou ter 37,5 termos. Então, o que o n está me dizendo aqui, que para essa soma ser negativa, o n tem que ser maior que 37,5, ou seja, o n tem que ter 38 termos, essa P.A. tem que ter 38 termos para que a soma seja negativa. Então, você deve concordar comigo que a alternativa correta aqui seria a letra E. Tá ok? Numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era de 22,5 anos. No cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridas algumas semanas, houve a desistência de um aluno e a média das idades caiu para 22 anos. Considerando-se que nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, Então, a idade do aluno que desistiu é igual a... Olha só, parece ser complicada, mas não é. Basta a gente entender a ideia de média. Você deve concordar comigo que se, por exemplo, você está lá fazendo um concurso público, tem lá algumas matérias, a média final, a sua nota final, vai ser se as matérias não tiverem um peso maior ou menor que outra ali, você deve concordar comigo que você vai pegar as notas dessas que você tirou em cada matéria e dividir pela quantidade de matérias. A média é exatamente isso e a gente vai trabalhar com a média aritmética. Então, como não está sendo falado aqui de média ponderada, nada, nenhuma coisa diferente disso, então a gente vai trabalhar com média aritmética. Então, a gente tem aqui 50 alunos. A soma das idades desses alunos, vamos colocar aqui a soma inicial. A soma inicial dividido por 50, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 22,5. Não é isso, pessoal? Então, a gente tem aqui uma... A gente montou aqui uma coisa bem simples, né? Que é a soma das idades inicial ali dos alunos dividido pela quantidade inicial que tinha 50 vai ser de 22,5. Beleza. Só que depois de uma semana, um aluno desistiu, não é isso? E a média caiu para 22 anos. Então, a soma da parte final, vamos utilizar aqui o F, dividido... Vou até mudar a cor aqui para a gente diferenciar. Então, a soma final, a soma final, dividido pela quantidade, que agora não é mais 50 e se 49 alunos, vai ser igual a quanto? A 22 anos. Essa aqui é a nova média. Não é isso? Como é que a gente faz para encontrar a idade do aluno que saiu? Olha só. Você deve concordar comigo que a soma das idades inicial vai ser quanto? 22,5 vezes 50. Isso aqui vai dar 1.125, não é isso? E a soma final vai dar quanto? A soma final das idades, ou seja, quando aquele aluno saiu, vai ser igual a 49 vezes 22. E isso aqui nada mais é que 1.078. Está ok, pessoal? Então, se você observar a soma das idades inicial dos 50 alunos e a soma das idades dos 49 alunos, pois saiu 1, essa diferença vai dar exatamente a idade do aluno que saiu. Não é isso? Então, é basta você subtrair a soma das idades inicial ali e a soma das, e subtrair da soma dessas, da parte final ali do problema. Está ok? 1.125 menos 1.078, isso aqui daria 30, aliás, 47 anos. Está ok, pessoal? Então, a gente vai ter aqui a idade final, a idade do aluno que saiu ali seria de 47 anos. E no problema, a gente tem na alternativa A. Então, a alternativa A seria a nossa alternativa correta. Está ok? Simples, né? Parece complicado, como eu falei para vocês, mas basta a gente entender a ideia de média aritmética. Vamos agora para a próxima questão. Bom, pessoal, e continuando aqui, a gente tem uma questão que é bem interessante. E diz o seguinte, uma pessoa deseja totalizar a quantia de 600 reais utilizando cédulas de 1, 10 e 20 reais. Num total de 49 cédulas, de modo que a diferença entre as quantidades de cédulas de 10 e de 1 real seja igual a 9 unidades. Nesse caso, a quantidade de cédulas de 20 reais de que a pessoa precisará será igual a... Então, a pergunta principal, o que ele quer saber aqui é a quantidade de cédulas de 20 reais que a gente pode ter para chegar no total de 600 reais. Lembrando que a quantidade aqui é de 49 cédulas, né? A quantidade de cédulas total que a gente vai trabalhar aqui. Beleza. Então, para esse tipo de problema, eu gosto sempre de desenhar, né? Tentar fazer alguma coisa para visualizar o referido problema. Então, a gente tem cédulas de 1 real. A gente vai ter cédulas aqui de 10 reais, né? Vou fazer aqui 10 reais. E a gente também tem cédulas ali de 20 reais. Beleza. Então, a gente tem 3 tipos de cédulas aqui. Uma informação interessante. A gente sabe que no total tem 49 cédulas. Então, a quantidade de cédulas eu vou colocar aqui embaixo, tá ok? Para a gente visualizar melhor. No total, vamos colocar aqui as quantidades. No total, eu sei que a quantidade total aqui é de 49, né? O valor total aqui é de 49 cédulas. Beleza. Então, quantas cédulas de 1 real tem? Não sei. Quantas cédulas de 10 reais tem? Também não sei. Nem tão pouco, né? Nem tão pouco aqui de 20. Só que existe uma informação interessante em relação a quantidades aqui, ó. Ele fala que a quantidade de cédulas de 10 reais, né? A diferença entre as quantidades de cédulas de 10 e de 1 real é igual a 9. Então, você deve concordar comigo que as quantidades, né? A quantidade de cédulas que tem de 10 é 9 unidades a mais que a quantidade de cédulas de 1 real. Então, se 10 tem x unidades, x é um número, só que a gente não sabe, eu vou chamar aqui de x, x unidades. A quantidade de cédulas de 1 real, né? No caso aqui, vai ser de x menos 9. Não é isso? Tem 9 unidades a menos que 10 reais. Show de bola. Então, para a gente deixar todas as quantidades aqui em relação a x, né? Vamos deixar todas as unidades aqui, todas as quantidades, desculpem, em relação a x, para ficar mais fácil o problema. Então, como no total a gente tem 49 cédulas, a quantidade de cédulas de 20 reais vai ser igual a 49, que é o total, menos a soma das quantidades de 1 e de 10 reais. É isso? Então, a gente vai ter que subtrair da soma disso aqui. Somando isso aqui, vamos somar x menos 9 com x, isso aqui vai ser igual a 2x menos 9, né? Então, a gente vai ter que subtrair de 2x menos 9. Lembrando que a gente tem que colocar entre parênteses aqui, pessoal, porque a gente vai subtrair toda a expressão. Se você não colocasse o menos aqui, você estaria subtraindo apenas do 2x, e não é o caso, tá ok? Então, essa expressão aqui, que nada mais é que 2x menos 9, representa a soma das quantidades entre cédulas de 1 e de 10 reais. Beleza! Podemos até simplificar essa expressão aqui. Vamos ter 59, melhor dizendo, 49 menos 2x mais 9. Não é isso? Ou seja, vamos ficar aqui com 49, 58, né? Já vamos somar 49 com 9 aqui. 58 menos 2x. Essa expressão aqui representa a quantidade de cédulas de 20 reais. Show de bola! Então, a gente já tem aqui a quantidade, né? O valor que representa a quantidade de cédulas de 1, a expressão que representa a quantidade de cédulas de 10 reais. A gente pode até fazer na cor aqui, né? A quantidade, a expressão que representa a quantidade de cédulas de 10 reais. A de 1 real tá aqui. E a quantidade de 20 reais estaria aqui. Beleza! Então, a gente já tem as quantidades. E o problema ainda nos informa um outro dado bem interessante aqui, ó. Que seria a quantia total que essa pessoa deseja. E a mesma é de 600 reais. Bom, olha só. Se a gente tem essa quantidade de cédulas de 1 real, essa quantidade de 10 e essa de 20, se a gente multiplicar cada quantidade pelo seu valor, então a gente tem, vamos imaginar, 20 cédulas de 1 real. Como é que a gente acha o valor total? Pega a quantidade de cédulas, que é 20, e multiplica por 1. Vai dar 20 reais. É isso? E assim sucessivamente. Vamos somar todas essas quantidades com seus respectivos valores e igualar a 600. A gente vai fazer o seguinte, ó. Quantas cédulas de 1 real tem ali? Tem x menos 9. Vamos multiplicar pelo valor da cédula, que é de 1 real. Vamos somar aqui pela quantidade de cédulas de 10 reais, que é x, x unidades, e multiplicar pelo seu valor, que é de 10 reais. E vamos continuar com essa lógica. Vamos pegar a quantidade de cédulas de 20 reais, que é 58 menos 2x, é a expressão que representa essa quantidade, e multiplicar pelo seu valor, que é de 20. Tudo isso aqui somado vai dar 600 reais. Tá ok, pessoal? Então, resolvendo essa equação aqui, a gente vai ficar com x menos 9, não é isso? Mais 10x, x vezes 10 é 10x, mais, podemos fazer essa multiplicação, 58 vezes 20, isso aqui vai ser igual a 1.160, tá ok? 1.160 positivo, né? Vamos fazer o jogo de sinal aqui. Menos 2x vezes 20 vai ser igual a menos 40x. Isso aqui vai ser igual a 600. Show de bola! Então, fazendo aqui a soma dos termos semelhantes, vamos ter o seguinte, 10x, 10x com x menos 40x, isso tudo aqui vai ser igual a menos 29x, não é isso? Então, a gente tem 11x menos 40, vai ser 29, menos 29x. Beleza, vamos pegar aquilo que não, os termos semelhantes aqui, apenas os números, e passar para o outro lado. A gente poderia até subtrair aqui, 1.160 de 9, isso aqui vai ser igual a 1.151, não é isso? Então, vamos ter aqui 600 menos 1.151. Eu fiz essa subtração aqui e depois passei por outro lado, por isso que veio negativo, tá ok? Então, continuando, a gente vai ter menos 29x vai ser igual, essa subtração aqui vai ser igual a menos 551. Para deixar tudo positivo, a gente basta multiplicar aqui por menos 1, tá ok? Vamos multiplicar por menos 1, e vamos ficar aqui com 29x igual a 551. x vai ser igual a quem, pessoal? 551 dividido por 29 vai ser igual a 19. mais 19, e tem essa opção lá no alternativo, tem essa opção, a pessoa já ia marcar ali, né? Não é isso, esse x aqui, se a gente olhar no início, ele está representando a quantidade de células de 10 reais. E a gente não quer a quantidade de células de 10 reais, a gente quer a quantidade de células de 20 reais. E é essa expressão que representa essa quantidade, tá ok? Então, a gente vai ter aqui 58 menos 2 vezes x, e x é a quantidade de células de 10 reais. A gente já encontrou ali que é 19, não é isso? Então, vamos ter aqui 58 menos 2 vezes 19 é igual a 38. 58 menos 38 vai ser igual a 20, beleza? Então, a alternativa aqui seria a letra C. Olha só que beleza, é letra C, ok? E é isso, pessoal. Essa questão foi um pouco trabalhosa, né? Mas é porque eu quis passar passo a passo aqui esses pequenos detalhes. Se você percebeu, eu acabei trabalhando aqui apenas com uma incógnita, que seria aqui, no caso, o valor x. Eu chamei a quantidade de células de 10 reais de x. Perceba que tudo ficou em função de x. E a gente monta uma equação aqui bem simples, tá ok? Beleza? Então, vamos agora para a próxima questão. Vem comigo. Bom, pessoal, a próxima questão é bem tranquila. E ela fala o seguinte, o capital de 360 reais foi dividido em duas partes, A e B. Então, a quantia A rendeu em 6 meses, o mesmo que a quantia B rendeu em 3 meses. Ambos aplicados a mesma taxa no regime de juros simples. Quando se fala de juros simples, o nome mesmo já diz, né? A questão, o problema se torna mais tranquilo, tá ok? E aí, nessas condições, pode-se afirmar que... Então, aqui tem a relação entre essas duas partes. Então, a gente tem duas situações aqui, ó. Vamos ter o capital A, que vamos chamar aqui de A real. É isso? Ou A reais, né? A gente não sabe ainda qual o valor de A. E a gente tem também aqui o valor de B. Vamos chamar aqui de B reais ou B real, que eu não sei a quantidade ainda. A única coisa que eu sei é que A mais B, podemos até deixar aqui de lado, A mais B é igual a 360 reais. Não é isso? Show do bora! Então, a gente tem aqui o seguinte, pessoal. O problema está dizendo aqui que A rendeu em 6 meses, o mesmo que B rendeu em 3 meses. E ambos aqui foram aplicados a mesma taxa no regime de juros simples. Lembrando também que a fórmula de juros simples, né? Nada mais é. Então, os juros aqui é o que rendeu, ok? A gente não pode confundir juros com montante. Montante é o valor inicial somado com o que rendeu. Isso é montante. Os juros é você calcular a taxa em cima do capital. Então, é taxa vezes capital, vezes o tempo que foi aplicado, ok? Na situação A, a gente tem que a taxa de A e B é a mesma, né? Então, a gente pode colocar aqui, que é I, e aqui também vai ser I, I%. A gente não sabe o valor dessa taxa, mas eu sei que I são iguais. Beleza. E o tempo, sim, o tempo vai mudar. O tempo que A foi aplicado foi de 6 meses. O tempo foi de 6 meses. E o tempo que B foi aplicado foi de 3 meses. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai saber quanto foi que rendeu nessa primeira situação. E a gente vai calcular pela taxa, pela fórmula dos juros aqui. Então, o quanto A rendeu. Então, vamos chamar aqui de JA. E isso aí vai ser igual ao capital, que é A, né? Que a gente não sabe o valor. Multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo, que é de 6 meses. E B rendeu a seguinte quantia. Então, os juros de B aqui, vamos chamar JB, vai ser igual a B, que é o valor da quantia. Multiplicado aqui pela taxa e o tempo, que é de 3 meses. Mas, uma informação interessante é que isso aqui, o quanto A rendeu, foi o quanto B rendeu. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode até fazer aqui embaixo. A gente sabe que JA é igual a JB. A quantia A rendeu a mesma quantia que B, não é isso, pessoal? Então, a gente vai ter aqui que A multiplicado, essa multiplicação aqui, vai ser A vezes I, vezes 6. Vai ser igual a B vezes I, vezes 3, não é isso? E se você observar as alternativas aqui, vai perceber que a gente tem uma expressão aqui, uma relação entre B e A, não é isso? Então, o que a gente vai fazer aqui é deixar o A de um lado e o B de outro. Vamos passar o I e o 6 aqui, dividindo para o segundo membro, tá ok? Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, A vai ser igual a B multiplicado por I e multiplicado por 3. E isso tudo dividido por I vezes 6. Então, a gente pode aqui simplificar, vamos simplificar I com I e 3 com 6, a gente também pode simplificar. Vamos dividir aqui por 2 e por 2. Então, A aqui, pessoal, vai ficar como? A vai ser igual a B dividido, na realidade, dividido por 3, né? Dividido por 3 aqui, por 3. Então, A dividido aqui por 6 dividido por 3 vai ser igual a 2, não é isso? Só que se a gente olhar os alternativos ali, não tem nenhuma dessa relação aqui, A sendo metade de 2. Mas, você pode dizer que B é igual a 2A, não é isso? Então, B vai ser igual ao dobro de A. Ou seja, olhando ali as alternativas, a gente vai ter a letra C. Se A é a metade de B, então B é o dobro de A, tá ok? E essa informação aqui, a gente acabou nem utilizando, pois, nessa condição aqui que é falada ali, acaba ajudando a gente na resolução. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado, tá ok? Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e também aproveite para se inscrever no canal e ficar a par de tudo que está acontecendo lá no nosso espaço, tá ok? Então, até a próxima, valeu!